Desde a noite de domingo, alguns pontos nas rodovias do país passaram a ter manifestantes e bloqueios por caminhoneiros. O motivo seria a não aceitação do resultado das urnas no último domingo. Outros caminhoneiros estão sendo convidados a parar no bloqueio. São vários os pontos de bloqueios no estado do Paraná. Alguns deles a gente destaca aqui pra você. Na BR-476, em União da Vitória, na 277, em Guarapuava, em Realeza, aqui no sudoeste do Paraná, na PR-182, em Chopinzinho, na 281, em Quedas do Iguaçu, na PR-473, na saída para Espigão Alto do Iguaçu. Além do sudoeste do Paraná, que a gente destacou agora pra você e alguns outros pontos, em Santa Catarina, na região noroeste, como em São Lourenço, no entroncamento com a SC-305 e a BR-157, também existem pontos de bloqueios. Em São Miguel do Oeste, no extremo oeste catarinense, como na BR-280 e a BR-163, também existem bloqueios. Na região, há vários bloqueios, como em Marmeleiro, no trevo das PR-180 e 280, e em Pato Branco, no entroncamento das rodovias PR-280 e BR-158. O direito de manifestação vai até um certo limite. Não posso eu me manifestar na rodovia obrigando os demais a aderir a uma manifestação sem que seja de livre e espontânea vontade, e nem tampouco eu posso cercear o direito de ir e vir do cidadão. Há pessoas que precisam se deslocar para hospitais, há combustíveis que precisam chegar nos postos de gasolina. De todas as formas, existe uma maneira de se manifestar. Então, a PRF orienta que se há necessidade de manifestação popular, que seja na margem da rodovia. Isso não aconteça de forma a bloquear o fluxo do direito de ir e vir do cidadão. O grupo tem deixado passar carros e veículos com carga viva e perecíveis. O PRF revela que as equipes têm mantido diálogo com os manifestantes. Nesse momento, a maioria dos pontos está havendo já uma desmobilização. As pessoas estão entendendo que, em face de decisões judiciais recentes, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto da Justiça do Paraná, determinando que a PRF faça o desbloqueio de qualquer ponto de manifestação, está havendo por parte dos manifestantes uma aceitação. A PRF só está, nesse momento, tentando garantir o direito de ir e vir e, ao mesmo tempo, preservar a liberdade de manifestação das pessoas. Em nota, a Justiça Federal, no Paraná, concedeu à Polícia Rodoviária Federal uma liminar que impede que os manifestantes realizem bloqueios nas rodovias do Estado. Em caso de descumprimento, poderá ser aplicada uma multa diária de R$ 10 mil a cada envolvido. A gente só está cumprindo o Código de Trânsito Brasileiro, onde consta que utilizar veículo para obstruir a rodovia é uma infração de trânsito. Então, a pessoa será autuada se utilizar caminhão, máquina agrícola, se utilizar qualquer automóvel para obstruir a rodovia. Então, a gente não recomenda que isso seja feito.